Ela é maluca, budeira, mexe devagar Me faz delirar Doando ela passa para tudo Será que hoje vai na mesa vai dançar Gatinha, gatinha, gatinha Desce até o chão, chão Desce até o chão, chão Gatinha, gatinha Desce até o chão, chão Desce até o chão Maluca, doideira, pirata Ela é maluca, doideira, mexe devagar Me faz delirar Doando ela passa para tudo Será que hoje vai na mesa vai dançar Gatinha, gatinha, gatinha Desce até o chão, chão Desce até o chão, chão Gatinha, gatinha, gatinha Desce até o chão, chão Desce até o chão, chão Gatinha, gatinha Desce até o chão, chão Desce até o chão Maluca, pirada, doideira Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Alô gatinha, eu não te quero mais Já estou em outra, hein? Adilson Silva Faço toda minha vida dependente a ti Já que na verdade você me usava Só me maltratava Machucando o meu coração Mas com o passar do tempo resolvi mudar Observando você resolvi investigar Quando me dei por conta você estava com o rosto Quando me dei por conta eu fiquei bem louco Como é que você pode machucar assim? Agora descobri e eu não quero nem saber Pode ficar com ele, pode desaparecer Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Passei toda minha vida dependente a ti Só que na verdade você me usava Passei toda minha vida dependente a ti Mas com o passar do tempo resolvi mudar Chorei quando você me우ca Chorei quando você me anywhere Eu não quero nem saber, pode ficar com ele, pode desaparecer Chorei quando você me humilhava, chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava, chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava, chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto E essa vai cantar comigo, quem tem amor no coração Ademilson Silva Amor, sinto tanta paz Daquele teu jeitinho Vivo em paz tão feliz Você me deixou, foi embora e nem pensou No meu sentimento Ah, não sei mais o que faço Sem ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo? Sinto muito, eu não consigo E bem longe de você Eu quero te dizer Eu te amo demais Falar pra você Você é a minha paz E nada mais importa Sem você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito, eu não consigo Anjo, volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei E ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Nem quem é Amor, sinto tanta paz Aquele teu jeitinho Que me faz tão feliz É, você me deixou Foi embora e nem pensou No meu sentimento Ah, não sei mais o que faço Sem ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo? Sinto muito, eu não consigo Vim ver longe de você Eu quero te dizer Eu te amo demais E falar pra você Você é a minha paz E nada mais importa Sem você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito, eu não consigo Anjo, volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei E ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Anjo, volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei E ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Um amor tão grande assim E ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Um amor tão grande assim Eu te queri, foi sem querer, foi sem pensar Eu prometi jamais te machucar, eu não soube me controlar Eu te perdi, agora estou aqui na Xolidão Sou predador que mora em meu coração, sou as lembranças da nossa paixão Se a saudade pudesse te trazer pra mim, juro nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você até o fim Se o arrependimento te fizesse te esquecer Eu cuidaria tanto de você, é complicado, não consigo te esquecer Não é tão fácil assim Volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim E a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Baby, volta pra mim Eu não soube me controlar Eu te perdi, agora estou aqui na Xolidão Sou predador que mora em meu coração, sou as lembranças da nossa paixão Se a saudade pudesse te trazer pra mim, juro nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você até o fim Se o arrependimento te fizesse te esquecer Eu cuidaria tanto de você, é complicado, não consigo te esquecer Não é tão fácil assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim E a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim 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 Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim E a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim 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 Vem Eu estou apaixonado E não consigo Esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Eu fico a noite acordado Eu já não sei ou quero dormir Do sofrimento o ano inteiro, baby, sem você aqui Se é verão, só me lembro dela Se é verão, é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Se é verão, é assim também na primavera E tudo é de madrugada, quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando, por que você foi embora? E na parede o seu retrato, o seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado, esperando você voltar Se é verão, só me lembro dela Se é verão, é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera Eu estou apaixonado, não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro, com essa falta de você E fico a noite acordado, já não sei o que é dormir Do sofrimento o ano inteiro, baby, sem você aqui Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera Se é verão, quando é de madrugada Quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando, por que você foi embora? E na parede o seu retrato, o seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado, esperando você voltar Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera E essa guitarrinha mais gostosa do Brasil Adele, meu senhor Silva Pra que falar que é o fim? Você sabe que não acabou Se arranja outra desculpa Porque essa não corrom E me dizendo por aí Vou gostar de novo, amor Só que a realidade em outra Em seu pensamento estou Se entrega, pedindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega, pedindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta Quem você ama tá cantando pra você Falando de amor Pra que falar que é o fim? E você sabe que não acabou E se arranja, pedindo E se arranja outra desculpa E se arranja outra desculpa Porque essa não corrom Me ouça, pedindo Me ouça, pedindo Me ouça, pedindo Se entrega, pedindo Se entrega, pedindo Se entrega, pedindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, pedindo Me ouça, escuta Quem você ama tá cantando pra você Entender E olha, quando eu chorei por você E você nem pra perceber Quanto eu te amei Quanto eu te amei Você brincou Por não ser de menos Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer E de nós acabou Só quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor, esquece Só vou dar meu carinho Só vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar E olha, quando eu chorei por você E você nem pra perceber Quanto eu te amei Quanto eu te amei Só vou dar meu carinho Só vou dar meu carinho Só vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Por isso eu não vou Por isso eu não vou Eu não vou Te amei Por isso eu não vou Sensível demais Sensível demais Sensível demais Como amor é capaz Teu amor É mais É mais do que eu sempre quis Te amar No infinito Eu vou te buscar Solidão Nunca mais Eu encontrei Sou sensível demais Sensível demais Sensível demais Quando você me satisfaz Sou sensível demais Sensível demais Sou amor É capaz Sou sensível demais, sensível demais Só você me satisfaz Sou sensível demais, sensível demais Só o amor é capaz Sou sensível demais, sensível demais Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sai que eu não valho nada E hoje já rola brinca, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sai que eu não valho nada E hoje a rola vem, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu medo Ainda não me chamem de bebê Era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu meio Ainda não chame de bebê Era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse um presente, uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não chame de bebê Ainda não chame de bebê Era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não chame de bebê Ainda não chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso Ainda não chame de bebê Ainda não chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não chame de bebê Ainda não chame de bebê Era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer 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 O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer